Sua tristeza. É que eu vi tudo aí e me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito. Tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não. Xiii, fiquei triste outra vez, né? Pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Pense positivo. Tudo bem. Positivamente penso que vai se perder. Adeus, amizade. Olá, solidão. Como você fez isso? Ah, não sei. Tava triste, então eu escutei. Você mudou bem. Ah, é? Tristeza é com você. Eu? Tristeza? Tristeza! Eu não posso. A Riley precisa muito. Tá pronta? Tô. Tô. Obrigado.